Saga, Lo Celso, deu o traço, vai pintar, Lo Celso, ajeitou a pedraça, que que é isso, cara? Pô, essa narração do Luiz é sacanagem, né? Que que é isso, cara? Lo Celso, ajeitou a pedraça, que que é isso, cara? É tipo assim, acho que é qualquer reação de uma pessoa, que que é isso, cara? Mas ele levanta na lua!